Oi, Luluzinha, tudo bem? Tudo. E aí, vamos à segunda aula da Bíblia. O que você leu hoje? Sobre Noé? Continuação? Final do dilúvio. Final do dilúvio? Ah, que bacana. Então explica, papai, como é que foi o final do dilúvio. Foi assim. Noé tinha uma pomba que ele jogava a pomba para ela voar, porque como estava cheio de água, a pomba estava procurando uma terrinha, terra, né, estava procurando terra. Aí a pomba chegou com nada, aí ele jogou a segunda vez e chegou com nada. A terceira vez que ele jogou, quando a pomba... Que ele jogou, jogou o quê? Que ele jogou o quê? Jogou para voar. Ah, ele soltou. É, soltou, sei lá. Aí a pomba voltou com uma plantinha. No biquinho dela? Era a ruda ou era uma plantinha normal? A ruda é aquilo que a gente coloca atrás da orelha. A pomba estava com a folhinha atrás da orelha ou estava no bico? Hã? No bico. Ah, então tá. Então não era na ruda, não. E aí? Aí, eu sei lá o que aconteceu que eu não lembro. Só sei que teve uma parte também que fez alguma coisa com Deus, fez algum cheiro que encantou Deus. Quem fez o cheiro? Não sei. Não sabe não? Vamos investigar depois quem fez esse cheiro. Aí, Deus disse assim, eu nunca mais vou fazer isso que matar todo mundo. Ah, Deus se arrependeu? É, se arrependeu. Eu nunca mais vou fazer isso, tipo matar todo mundo, deixar muita água, né? Aí, depois dizia, depois de 150 dias, acabou toda a água. Que bacana! E qual foi a marca de Deus? Que Deus deixou uma marca na terra assim como forma de... Pacto. De pacto com o ser humano que não iria mais fazer esse tipo de coisa. Aquilo que fica no céu, assim, em volta do céu, assim, redondo, colorido. É o nome daquilo. Não, aquilo que fica, tipo assim, redondo, cheio de corzinha, colorido. Arco-íris! Você tá recebendo uma cola aí, né? De alguém, né? Mas então, o que que Deus deixou de marca do pacto? Ele disse assim, ele disse que nunca mais ia fazer isso e ia botar um arco-íris. Como pacto? É, que não vale. Ah, que bacana. E aí, o que acontece com o arco-íris quando ele aparece? Ele desaparece? Por que que ele faz aparecer o arco-íris de vez em quando? Porque ele tá muito feliz, né? Ah, também. Não, o propósito de aparecer o arco-íris de vez em quando é pra Deus nos lembrar. Exatamente. Da bondade dele e de que ele um dia prometeu que jamais destruiria a terra de novo. Por isso que de vez em quando ele lança o arco-íris. É pra dizer assim, oiê, tô aqui, lembra? Lembra de mim. Lembra que eu destruí a terra e prometi que não vou destruir nunca mais? Vocês que estão destruindo a terra, eu não estou mais. Exatamente. É Deus mandou o arco-íris pra gente lembrar do pacto dele com Noé. Isso. Né? Então tá, Lulu, essa foi a segunda aula sobre Noé que você teve, não é? Tá bom, então dá um tchauzinho pra todo mundo. Tchau! Até a próxima! Até a próxima!